O terceiro transtorno muito comum também, não só na população geriátrica, não só nos idosos, mas também na população em geral, é a depressão. A depressão é até muito frequente o paciente chegar com uma queixa, a família principalmente achar que ele está fazendo algum quadro demencial. Está fazendo algum quadro de demência porque está desinteressado, perdeu interesse em muitas coisas, alterou o comportamento, tem um esquecimento também, está muito esquecido. Mas na maioria das vezes não vem associado àqueles outros sintomas. É muito interessante até que no exame, aquele mini exame do estado mental, aquele que o profissional faz algumas perguntas, ele não tem dificuldade para responder a resposta correta, mas ele tem uma lentificação e muitas vezes um desinteresse. Você tem que insistir para ele responder. Vamos lá, responde, como é? Aí pergunta de novo, aí vai e responde. Então realmente esse feeling é muito importante a gente saber quando o paciente não está interessado e quando o paciente realmente tem algum déficit. Essa falta de interesse obviamente é patológico, é doença também, não é uma falta de interesse porque o idoso é ranzinza, não. A depressão tem um caráter sim orgânico, um caráter de alteração de neurotransmissores, é uma doença como qualquer outra que necessita de tratamento específico. Quais os principais sinais e sintomas que a gente pode perceber na convivência com o idoso que pode levar a pensar que ele esteja deprimido? De longe, na maioria das vezes, é o paciente que ele começa a ter perda de interesse. Então é aquela paciente que gostava de bordar, largou o bordado, largou a agulha, largou o kitzinho. O paciente que gosta de fazer crochê, não quer mais. O paciente que tinha um hábito de ler, de assistir televisão, então o paciente começa a ficar cada vez mais perdendo o interesse das coisas que ele tinha. Gostava de sair, de ir para a igreja, até reuniões sociais. Não, o paciente perdeu o interesse. Então isso é um ponto para a gente ficar com a orelha em pé pensando nisso aí. O paciente que começa também a ter uma perda de peso, não querer se alimentar mais. Isso é um fator também bastante visual, que a gente consegue visualizar bem. Ele começa comidas que ele gostava, ele começa a deixar comida no prato. Não tem mais interesse, não tem mais apetite. Aquela queixa, não tenho apetite, não quero comer, não quero tomar medicação. Isso aí dá uma grande chance, certamente pode ser um quadro depressivo sim. O paciente começa a ter alteração de sono também. Ele não consegue mais dormir, ou ele acorda de madrugada e não dorme mais, ou ele demora para dormir. Então essa alteração de insônia também é muito característico. O paciente pode começar a ter ideias de culpa, que a gente chama, e menos valia. O que são essas ideias de culpa e menos valia? É aquele paciente que acha que não serve para nada. Eu sou um estorvo. Eu faço tudo errado. Ninguém gosta de mim. Eu sou uma pessoa ruim. Entendeu? São essas emoções, geralmente, de mais valia. De baixa autoestima. No idoso que não era, sim. Então ele começa a ter esse tipo de sensação. A gente tem que começar a pensar num quadro depressivo. O paciente que aí caracteriza, sim, uma emergência médica, o paciente começa a ter algum tipo de deação suicida. Nem que comente alguma coisa, falhe alguma coisa, às vezes em cima de algum assunto. Então isso aí é caracterizado uma emergência médica. Tem que ser avaliado por um médico aprontamente. Até porque existe, infelizmente, um número, estatisticamente, um número até razoável de casos de suicídio na terceira idade. Então isso aí a gente não pode deixar para lá, achar que é da idade, achar que quer chamar a atenção. Não, tem que ser valorizado. Lentificação psicomotora. Como eu falei anteriormente, o paciente que demora mais para responder, está mais lento. Ou seja, ele responde, ele sabe o que está acontecendo, ele tem a memória preservada, tem a atenção preservada, tem a linguagem preservada. Mas ele está muito lento, muito fadigado. E isso a gente tem que pensar numa depressão também. Cada uma dessas alterações que eu falei antes, tem um tratamento específico. Mas necessita, primeiro, você que é cuidador ou cuidadora, identificar prontamente e poder levar o profissional de saúde. Sendo médico, fisioterapeuta, enfermeiro. Para que em cima da sua avaliação, possa ser complementada com a avaliação médica e de exame, se for o caso. Para que consigamos chegar ao tratamento específico e correto. Para melhorar muito mais a qualidade de vida, tanto do idoso quanto a de quem cuida e da família.